Quando o telefone toca e secorrendo atende Com amor se surpreende, reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado, pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando, você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas, coração está querendo te encontrar É um risco, mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E, nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Quando o telefone toca e você correndo atende Com amor se surpreende, reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado, pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando, você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas, coração está querendo te encontrar É um risco, mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E, nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Rapaz, vai ter umas músicas que dão uma dor de cabeça na gente E começa a lembrar de umas meninas que a gente já beijou há muitos anos atrás Pelo amor de Deus, viu Oh, sofrimento Eu já fiz de tudo Pra não te perdi Briguei com o mundo Lutei por você Já passei a noite aqui trancado Nesse apartamento E a saudade E a saudade Invenizando tudo No meu pensamento Já passei a noite te buscando Na minha janela Já passei a noite desejando Ter você aqui Eu preciso desse amor comigo Vou ficar com ela Dá um jeito Meu pecado Meu pecado Meu pecado Meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A épa do meu paraíso Meu anjo azul Meu bem Que queres Nem que seja uma noite apenas Cuida de mim Vem cuidar de mim Dá um jeito Meu anjo azul Meu bem Querê Ê Ela já acha que é bem cedo Me tira do sonho Faz um chameco e me diz Que sou seu dom Faz um jeitinho banhoso De quem nada quer E assim eu acabo Seu homem e ela Minha mulher E assim começa outra noite Paixão e teitura Dois corpos rolando na cama Gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim No piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Liga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Fica perdido Fica perdido Aborrecido Aborrecido Eu nunca pensei que fosse tão bom assim O que é que a gente não faz O que é que a gente não faz Mas o que a gente não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão Ela ligou terminando Tudo entre eu e eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Desse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo Se o amor que morreu Que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Obrigado gente Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação De estar vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também Está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende Não entende como te perder Tenho a sensação De estar vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também Está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caído Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Viva esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caído Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Viva esperando você E toda noite é assim E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Viva esperando você É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Amo seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração É de madrugada É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor No peito uma dor Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Amo seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero é ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado, eu quero ter o seu amor É de madrugada Não fale nada agora pra mim, deixa assim Dê mais um tempo, espere o coração decidir O que vai ser depois desse momento Será que é pra sempre, será que é eterno Pingo de verão ou chuvas de inverno Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Não fale nada agora pra mim Deixa assim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingo de verão ou chuva de inverno Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer O meu peito está doendo Vendo, minha cabeça está na lua, coração descompassado, deve ser saudade sua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, o meu peito está ferido com saudade de você. E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho. Sou um homem desprezado, explorando seus carinhos. E toda noite é assim, você presente em mim, eu não consigo esquecer. A minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua, coração descompassado. Deve ser saudade sua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, o meu peito está ferido com saudade de você. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho. Sou um homem desprezado, implorando os teus carinhos. E toda noite é assim, você presente em mim, eu não consigo esquecer. A minha cama está fria, a minha cama está fria, a minha cama está fria. A minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. E toda noite é assim, você presente em mim, eu não consigo esquecer. A minha cama está fria, a minha cama está fria, a minha cama está fria. A minha cama está fria, a minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. A minha cama está fria, a minha cama está fria, a minha cama está fria, a minha cama está fria. Todo dia no meu quarto, eu a vejo mais comida, se a colar se pinta e sai. Eu a vejo mais comida, se a colar se pinta e sai. Eu na rua quase louco, pensando nela, na cabeça sua imagem, no meu peito a vontade de ser o homem dela. Tô de volta do trabalho, vou de novo pro meu quarto, vou te amar na minha janela, solidão. Quando a luz se aparta, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela, solidão. Que minha alma estravaça, não suporto a vontade de fazer amor com ela, com ela. Aô menino, é hoje que a porca torce o rabo, e mesmo assim chama um foco a toa, hein? Canta, vovó! Rapaz, eu não escuto essas mãos apaixonadas, sem a vontade de cair no choro, só não chove que eu fico com vergonha de vocês, viu? Todo dia no meu quarto, eu a vejo mais bonita, se arruma e se pinta, e sai. Mais um dia de sufoco, eu na rua quase louco, pensando nela, na cabeça sua imagem, no meu peito a vontade. Tô de volta do trabalho, vou de novo pro meu quarto, vou te amar na minha janela, solidão. Solidão, quando a luz se aparta, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela, solidão. Solidão, quando a luz se aparta, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela, solidão. Que minha alma extravasa, não suporto a vontade, de fazer amor por ela, por ela, por ela, de fazer amor por ela. As luzes da cidade cinza, flariando as fotos sobre a mesa, e eu comigo aqui trancado, nesse apartamento. Olhando os brilhos dos fós, eu me pego a pensar em nós, voando na velocidade dos meus pensamentos. E saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar, e as vezes chego a te encontrar, um gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez, e então eu volto a confessar, com minha tristeza. Vou chorar, vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar, não liga se eu não te ligar, faz parte desta solidão. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar, na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. As luzes da cidade cinza, flariando as fotos sobre a mesa, e eu comigo aqui trancado, nesse apartamento. Olhando os brilhos dos faróis, eu me pego a pensar em nós, voando na velocidade do meu pensamento. E saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar, e as vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez, e então eu volto a conversar, com minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar, não liga se eu não te ligar, faz parte desta solidão. Eu vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar, não liga se eu não te ligar, faz parte desta solidão. Eu vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar, na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. Percebi tarde demais que te perdi, percebi tarde demais que sem você, não sei viver. Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu, se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu. Percebi tarde demais que você não é mais menina, que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina. Se eu te perdi, eu sei que a culpa não é sua, procurei amor na rua, uma aventura qualquer. Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado, sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar. Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu, se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu. Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu, se você antes sofria, hoje quem sofreu, se você antes sofria, hoje quem sofreu, se você antes sofria, hoje quem sofreu. Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu, se você antes sofria, hoje quem sofreu, se você antes sofria, hoje quem sofreu, se você antes sofria, hoje quem sofreu. Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado, eu não soube te amar. Venha aqui Nós precisamos conversar Senta aqui Eu tenho tanto pra falar Fui errado, fui bandido e machuquei seu coração Fui cruel, fui atrevido, sem controle da emoção Arrependi E resolvi te procurar Sei que Você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo A vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino Tio homem, eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você Sou passarinho, sei voar Sou como o rio, sei o mar Sou o verão sem ter calor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Alô, Rona e Rona Canta comigo essa moda, menino Isso é pra nós, Eduardo Tio homem, eu virei menino Tio homem, eu virei menino Eu tô sofrendo, eu virei menino Eu tô sozinho, tô rasgando as madrugadas Tô perdendo meu controle todo e minhas passadas Sem você aqui comigo, vida não tá com nada Você marcou a pele e fogo o meu destino De homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem luar Sou como um rio sem luar Sou o verão sem ter calor Meu amor, preciso do teu amor Você marcou a pele e fogo o meu destino Viu-me eu te contigo e agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem luar Sou como um rio sem luar Sou o verão sem teu calor Meu amor volta pra mim Preciso do teu amor Meu amor volta pra mim Preciso do teu amor Meu amor volta pra mim Preciso do teu amor Meus dias sem te ver Meus dias sem te ver Preciso do teu amor Vou-me eu te contigo e agora estou em suas mãos E se eu pareço um vagabundo E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aquilo feito meu E se eu pareço um vagabundo E se eu sopro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Vamos lá, roda e roda Vamos nada mais de um copo Segure aí que nós seguros de cá Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sopro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sopro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sou assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sou assim por ela É que aprendi que a vida é ela Que o amor dela sou eu E se eu sou assim por ela É que aprendi que a vida é ela Que o amor dela sou eu E se eu sou assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Não amei você Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você E não amei você Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora e desgrama meu peito Me deixa retato e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem ter conta É pau prata em ploito que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito Me deixa retato e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem ter conta É pau prata em ploito que bate e desmonta No meio da conversa Se o caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem mais sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte De longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora A roupa chance Dinheiro não tem não Mas amor nós tem com força Mas quando vem a volta O homem se arruma O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E junta nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa Que agrada o ser com amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Chantar a luz de velas Esse amor de sobremesa Quem souber, canta comigo Que é oi! E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações E uma história A força da paixão que tem Dois corações E uma história Essa é pra quem gosta De beber pinga, viu gente? Os cachaceiros de plantão Se escapou que gosta De empinhar a cara na cachaça Que não tem juízo nenhum Essa é pra vocês, viu? Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração E como esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Outra paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos Feitos nos meus Que vontade louca que eu tenho De terá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos Quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria Os meus sonhos Quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Pois vamos nós com momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero do meu lado Dois corações apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso 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 Desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas, não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Essa é a nossa paixão Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Seus carinhos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Preciso desse amor Para com esse papo não convence Eu tô fora Conta a outra que não volta Me pedindo um tempo pra ficar Olha, quer saber, eu já cansei de esperança Nós não somos crianças Vai doer, mas vai passar Quantas vezes vou sentir a sua falta Com uma solidão em alta Quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo Você quase chegou perto Só não aprendeu a me amar Tô caindo fora dessa relação Pra mim já chega Quer saber, cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Não vou dar o tempo Não há razão pra ficar Se o seu coração perdi o meu sentimento Quantas vezes vou sentir a sua falta Com uma solidão em alta Vou virar a mesma Tô caindo fora dessa relação Não vou dar o tempo Não há razão pra ficar Se o seu coração perdi o meu sentimento Não há razão pra ficar Se o seu coração perdi o meu sentimento Tô caindo fora dessa relação Tô caindo fora dessa relação Tô caindo fora dessa relação